Então, o conjunto de ações para a gente atingir esses objetivos, nós podemos alencar. Chegar a 70% dos municípios com fibra ótica na rede de transporte, cobrir metade dos domicílios urbanos com redes de banda larga de última geração, baseadas em fibra ótica, lançar os satélites geoestacionários de defesa e de comunicações estratégicas, próximo ano, 2016, implantar dois cabos submarinos, sendo o primeiro para a Europa e o segundo a partir de Angola, para a África, sem ainda descartar completamente uma demanda que os países do BRIC estão querendo de fazer uma conectividade fibra ótica a partir dos países, mas isso é muito embrionário, mas não deixou de ser discutido na reunião de Moscou. E criar uma rede de comunicação móvel integrada de defesa e segurança pública. Parte desses investimentos será feito com investimento estatal, mas grande parte ou a maior parte deles, claro, será feito com investimentos da iniciativa privada. E para isso nós temos que cada vez mais garantir que esses recursos possam efetivamente ser aplicados. Quando eu falo que tem um posicionamento pessoal e administrativo explicitado, de que queremos frear leilões arrecadatórios para propiciarmos mais leilões de investimento em infraestrutura, nós temos um caminho para garantir que mais recursos possam ser aportados. através de leilões reversos, através de busca de parceiros, de operadores, que realmente possam fazer os seus investimentos em áreas mais inóspitas. Porque quando você fala em cobrir regiões economicamente rentáveis, não há necessidade do Estado, de repente, fazer desonerações ou fazer com que tenha a restituição tributária em anos subsequentes ao investimento. Mas quando falamos em regiões do norte do país, onde o investimento no decorrer de 15 anos certamente não vai compensar, então a gente traz a valor presente líquido àquele prejuízo e a gente consegue reverter isso em forma de, digamos assim, de incentivo fiscal.